Fala Genefax! Ei Genefax! Fala galera, tô aqui com a Barbie do Forró Tá um look aí, Murilo, no look dessa mulher Mostra aí o look dessa mulher Tati Guel, minha querida Eu sei que você já participou por algumas bandas Mas quando foi a ser essa ideia de fazer a carreira solo? Ah, é o povo, né? Me pedindo muitas músicas Eu tenho mais de 600 músicas Então, em carreira solo Eu consigo fazer pelo menos metade e metade De cada um, pra fazer pelo menos a metade aí De 250 músicas Mas, trabalhando em outra banda, eu tinha que dividir repertório Então, foi pra cima, meu negócio é ir pra cima E vem aqui, compõe? Compõe, cantor e compositor A maioria das músicas que eu canto são minhas Legal, legal E vem aí, de onde vem a inspiração? É, eu não tenho inspiração Eu comecei a cantar cedo Nem tinha sonho de cantar Foi acontecendo, minha história é bem louca Outro dia eu conto pra vocês Mas, tá no Youtube É só a galera dar uma pesquisada Dá um Google aí Que vocês vão ver Foi tudo assim, muito dirigido por Deus Nessas andanças Já teve algo inusitado De algum fã? Como? Algo inusitado de algum fã Nessas andanças? Ai, muitas coisas Os fãs, eles fazem loucuras, né? Tem um fã que já entrou no meu banheiro Invadiu, ninguém viu Ele viajou duas cidades Duzentos quilômetros, mais ou menos Pra poder tirar foto Ele ficou preso Depois tem que voltar tudo pra deixar ele É, muita loucura Muita coisa gostosa Mas, foi isso, né? Cheio de surpresas e amor Tati, eu sei que você tá Uma maratona em São João Então, pra terminar Dá uma falinha pra gente Olha, o São João tá gostoso Tá corrido, mas a gente gosta E daqui a pouquinho tem A porra do meu coração Me odeia Ao vivo pra vocês É isso aí, da Tideu Aqui, no São João do Reencontro É terra nova Fala Genefax! Ei Genefax!